E vamos justamente falar de um dos produtos que está por lá, que é o Sengoku de Lucas Nascimento, um bazar verde. Esse é um RPG solo, ambientado no Segoku Jidai do Japão, também chamado de período dos estados beligerantes. Movido pelos sistemas de regas solo 10, da 101 Games, você viverá aventuras com as figuras que mais capturaram o espírito da época. Monges, ninjas, daimios, geishas e claro, samurais. São 12 flãs que disputam pela hegemonia das 65 províncias japonesas, a Japovincia, com tabelas de eventos em cada uma delas. Buscando alcançar o cargo de maior poder do Japão, Shogun. Um novo sistema de honra e de duelo vai te colocar sempre à prova, caminhando no fio da navalha, entre fazer o que é certo e um honrado, ou agir pelos próprios interesses ou de seu clã. A escolha é somente sua. Verena, você já escolheu de repente o seu clã do Sengoku? Oi? Você já escolheu de repente o seu clã? Ai, não escolhi ainda, mas cara, eu acho assim, a gente vive bastante aventuras medievais clássicas, isso tem de monte. Então, eu adoro quando surge alguma coisa, assim, fora da curva. Então, o Sengoku, ele tá aí como um representante medieval de outra cultura, né? Apesar dele ser um pouquinho... a era Sengoku ser um pouquinho depois da medieval. Mas ela traz, tipo, uma outra perspectiva, assim, de época pra você explorar. Então, levar isso adiante e explorar mesmo a funda, a cultura de outro lugar, as figuras de outro lugar, deve ser muito incrível. Então, eu tô bem curiosa que você já ouviu. Aga? Cara, o... interessante abordar essa ambientalização. Nós temos o... a Lenda dos Cinco... é Cinco Anéis ou Sete Anéis, Lucas? Cinco, né? A Lenda dos Cinco Anéis, que foi publicado pela New Order. É um cenário bastante rico, só que ele é ficcional e ele meio que faz uma mistura geral da Ásia. Buscando características culturais da Ásia como um todo. O Sengoku, ele meio que pega o Japão, né? O Japão, por assim dizer, feudal, já alertado pela Verena, que já foi posterior ao feudal europeu. É porque, pra quem não sabe, o Japão ficou por muito tempo fechado para o mundo externo. Eles ficaram, por muito tempo, vivendo com pouquíssima tecnologia. A tecnologia chegou junto com a abertura do país para o mundo. E causou, inclusive, uma revolução cultural e tecnológica muito grande. Houve muita resistência por parte dos japoneses de acolher essas novidades. Mas, voltando para esse período feudal deles, é interessante que realmente o país era absurdamente dividido em feudos. Quem já teve oportunidade de ir lá, ou quem também já teve oportunidade de ver em vídeos, tem muitos castelos espalhados pelo país. São castelos que são mais verticais do que expandidos a laterais. Geralmente, tem um forço em volta que garante a invasão por terra, ou muros que impeçam a invasão. E lá ficavam esses líderes feudais, que geralmente compunham algum cã. Cara, bacana, bacana, eu vou precisar ler o material com calma para ver o quanto o autor explorou a composição ou está apenas ficcional esse cenário de jogo. Ainda mais que é solo, imagina o quanto o oráculo deve criar de situações para o jogador ter que lidar. Porque, olha, não era um ambiente fácil não, viu? Era tudo em nome do chefe feudal e do shogun, por assim dizer. Ninguém podia cantar fora da linha, senão o bicho pegava. Vai lá, Lucas! Uma coisa que me deixou curiosa também é se teria, sei lá, uma modalidade solo dentro do solo, dos samurais solitários, né? Porque tinham samurais que não faziam parte de nenhum clã e tudo mais. Então, assim, será que vai ter alguma coisa dentro da mecânica voltada a isso? Seria bem legal. Boa. Pô, eu adorei essa ideia de detalhe. Ele fez isso daqui como um descanso dos escritos da tese dos artigos que ele estava fazendo. Imagina, a cabeça da pessoa está em a mil, em algo, aí para relaxar fez um RPG. Ah, não, só foi muito decimal. O Magui está aí de pronto. Ah, olha só. O Marco está falando uma coisa, ó. Mas o Jinkoku de Dai é a véspera do fechamento a sério. Mas o sistema feudal ali é incrível. E a teta daquele século, o XVI, segundo a nossa contagem, é baba. E tem o rolinho, de coisinha verde, que pode ser usado junto com o Jinkoku. Hum, boa. É, fica a ideia. E uma coisa que o Alexander lindou, essa conversa que a gente teve do Bazar Verde, foi no grupo do WhatsApp, do RPG Solo. Então, a gente estava no WhatsApp conversando sobre isso, vendo sobre o fim do Dungeonist, e aí surgiu a ideia e a gente foi fazer isso. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti